Aqui comigo já está a Janaína Araújo, né? Ela que é tricologista, terapeuta capilar e pós-graduada em cosmetologia. Janaína, seja muito bem-vindo à casa sua. Muito obrigada. Olha, eu falei aqui bem por cima, como você viu, mas eu queria que você entrasse um pouco mais nesse contexto de tricologia. Sim, a tricologia é o estudo, né? Sobre cabelo, couro cabeludo, fios. E essa é a área de atuação que hoje eu mais venho atuando, eu gosto muito, que trabalha sobre todas as patologias de couro cabeludo. Desde queda, inflamação, descamação, androgenética, que é a tão famosa calvície, né? Que todo mundo tem tanto medo. Certo, Janaína. E como que é feito o tratamento, né? O que que engloba? Medicamentos, cirurgias, como que é feito? Tá. No caso, eu sou tricologista não médica, né? Então, todos esses tratamentos mais invasivos eu não faço. E a gente faz a parte de terapêutica em conjunto com outras equipes médicas. Então, nutricionista, dermatologista também, endocrinologista. Então, dentro dali a gente faz a junção em várias áreas pra ter um melhor resultado dentro da terapia capilar, né? Da tricologia. Que legal. E a pergunta que não quer calar, porque eu gosto sempre de perguntar, né? Porque o pessoal, às vezes, na casa fica com medo, não sabe quais são os procedimentos. Tudo que você realiza é doloroso? Dói? Pelo contrário. Meus pacientes costumam até tirar alguns cochilos durante a sessão, porque é muito gostoso. É bem relaxante também. Então, eu trabalho muito com a fototerapia, a eletroterapia, as técnicas manuais, os cosmecêuticos, os blends de óleos. Então, assim, a aromaterapia, que é algo muito gostoso também. Então, na sessão, é um momento que a gente tá tratando o couro cabeludo e também tratando a parte emocional. E promovendo o relaxamento pros pacientes. Ai, que delícia. Gente, sabe aquele capunezinho que a gente já gosta? Imagina ficar uma horinha, não sei, com a Janaína, pra ela fazer os procedimentos que são necessários. Deve ser uma delícia. Muito bom. Ô, Janaínaína, tem uma idade específica? Eu sei que cada tratamento, né? É de uma forma, é feito de uma forma. Mas existe uma idade específica que a pessoa pode, tem que te procurar, né? Pra fazer o tratamento? Não. Eu já tive pacientes de 3 anos e meio de idade até pacientes de 80 anos. Então, não tem idade. Claro que, de acordo com a patologia, de acordo com a necessidade, a gente vai desenvolvendo um protocolo específico pra cada paciente. E tem um tempo estimado que você fala assim, Mari, olha, cada paciente tem que ficar no mínimo 3 meses fazendo os procedimentos. Ou, né, cada paciente também tem um tempo ali que é necessário, né? Pra poder fazer o tratamento. Sim. De acordo com a patologia. Então, tem umas que são crônicas e as patologias crônicas requerem mais tempo de tratamento. E já um efluvo agudo, uma queda capilar aguda, é menos tempo. Então, às vezes, 2 meses, no máximo 3, a gente regula uma queda capilar. Agora, no caso de uma androgenética, é uma psoríase, né? Que são algumas patologias um pouco mais crônicas. Então, elas demandam mais tempo de tratamento. Certo. Hoje, quais são os casos que você mais atende na Uplá? A alopecia areata tem surgido muito, até mesmo em pacientes crianças, né? Então, tem muitos casos. Eflúvio, que é a queda, então, famosa queda. Principalmente depois do Covid, muitas pessoas desenvolveram essa queda. E também androgenética, que é a famosa calvície aí, que muitos pacientes têm me procurado, né? Graças a Deus, assim, a gente tem desenvolvido um resultado muito bom. Eu tenho trabalhado com uma técnica, né? Que eu acabei desenvolvendo ali. E isso tem surgido um resultado bem satisfatório pros pacientes. Que bacana. Você falando da calvície, eu queria te perguntar se os homens estão se cuidando ou se as mulheres ainda continuam na liderança. Ou também, né? Se comparado a alguns dias anteriores, alguns tempos, os homens vêm se cuidando mais a respeito da calvície. Porque a gente sabe que incomoda, né? Alguns deles tem uns que não ligam, mas tem alguns que incomodam. Sim. Eu me surpreendi muito, porque no início eu comecei trabalhando apenas com mulheres, né? Com o público feminino. E depois eu expandi pro público masculino. E realmente teve uma procura muito grande. Eu percebi que os homens estão, sim, se cuidando mais. E que bom, né? Por isso. E tem tratamento. E o principal é isso. As pessoas, às vezes, acham que não tem tratamento, não tem o que fazer, né? E calvície tem, sim, tratamento. Olha aí, gente. Então, tem tratamento, sim. Ó, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Minha saúde capilar está ok, certo, Janaína? Mas eu tenho uma genética de calvície. Qual que é o método a ser utilizado como prevenção? A gente sabe que estamos falando de tratamento. Agora o assunto é hoje, é a prevenção. O que você passa aí pros seus pacientes, pros seus clientes? O que a gente pode passar pro pessoal de casa também? Sim. Se você tem um histórico, né? Familiar. Então, isso é muito importante de estar atento a isso, né? E, então, é importante uma avaliação pra ver se tem algum grau de inflamação no couro cabeludo ou se já é um princípio e, às vezes, é tão silencioso que, às vezes, a pessoa não percebe quando vai ver já tá bem avançado. Então, se você tem, é legal fazer uma avaliação e a gente tratar de forma preventiva com o uso de cosmecêuticos anti-inflamatório, com alguns tônicos que são vasodilatadores pra estimular o crescimento e melhorar a saúde capilar, né? E até mesmo ver como que é a sua rotina, a alimentação. Tudo isso influencia aqui a nossa epigenética, né? Então, é importante estar atento a isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, me surgiu agora essa dúvida. Nós estamos num auge muito grande sobre óleos essenciais. O pessoal tem acompanhado, tem gente que tem o retorno também. O que você me diz? Porque acredito que nessa área você também trabalha, você utiliza. Utilizo. Utilizo muito os óleos essenciais e vegetais, né? Então, a nossa pele, a gente tem um manto hidrolipídico na qual absorvem os óleos vegetais, que é o carreador do essencial, né? Então, assim, os resultados são fantásticos. Desde o tratamento pra ação anti-inflamatória, no caso de uma psoríase, ou numa dermatite, né? A gente tem os óleos que são bactericidas, fungicidas. Então, assim, é fantástico. O que eu nunca aconselho é as pessoas ingerirem os óleos. Então, assim, ter muito cuidado com isso, né? E a via. Então, a via tópica e inalatória. Então, os óleos essenciais também é muito bom pra dor de cabeça, cada um pra sua situação ali, mas realmente funciona muito. Olha que bacana. A última pergunta que eu quero falar é a respeito de lactantes. A gente sabe que o pós-parto dele tem queda de cabelo, né? Você atende também? Atendo. Atendo. E chega sempre, né, clientes assim, com essa queixa. Então, imagina. A pessoa passou por uma gestação, uma mudança totalmente na vida dela, né? E também o estresse, também a parte emocional, vem a parte hormonal e nutricional, né? Então, muitas coisas envolvidas. Então, com o tratamento a gente consegue auxiliar, regular, ter um momento pra mãe também, ter um descanso. Então, por isso que é importante esse momento de relaxamento. Isso vai ajudar muito na resposta capilar também, né? E vaso de latar ali, a gente poder nutrir esse couro cabeludo com aquilo que tá faltando. E às vezes a mãe não tem aquele tempo em casa, né? Então, é importante ter esse momento pra poder se cuidar e ter esse relaxamento ali conosco. Olha que bacana, gente. Eu ficaria aqui... E ela passa assim na tranquilidade, que eu vou falar pra vocês. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com ela. Mas, Janaine, conta pra gente suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, né? Pra todo mundo ficar antenado aí à tricologia e também aos outros procedimentos que a Janaine faz. Sim. Eu tenho o meu Instagram, que tá tricologista, Janaine Araújo. O WhatsApp, pra quem quiser marcar uma avaliação, né? É 679-9249-9133. E tem também o do estúdio, né? Que é o arroba, Janaine, é o estúdio Janaine Araújo. Então, se vocês puderem ir lá acompanhar e conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Olha só, gente. Eu conheci Janaine através de mídias, viu? Fui estudar mídias, conheci, já começou a bater um papo. E realmente eu acompanhei o trabalho dela pelas redes sociais, né? Ela atendendo os pacientes também. Então, vale a pena dar uma conferida. Eu vou aqui só falar... Na verdade, antes de mais nada, eu quero te agradecer por esse tempo, por vir aqui, né? Esclarecer as nossas dúvidas, as minhas dúvidas também. E quero te dizer que as portas estarão sempre abertas. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco daquilo que eu amo tanto, né? E espero poder ajudar outras pessoas e descobrir aí que tem tratamento, né? Tanto na queda, na androgenética. Enfim, estou aqui, o que precisarem. Bora, deixa eu mandar um beijo especial. Como que é o nome da sua avó? Aparecida. Ana Aparecida, ó. Beijo especial pra senhora. Eu sei que a senhora acompanha o TDC agora, a casa é sua. Então, fica aqui o meu sentimento de gratidão. E meu beijo pra senhora, tá bom? E meu beijo pra senhora, tá bom?